Canal Bora Pescar no RN hoje vai fazer um vídeo diferente. Tem um senhor aqui que ele é pescador das antigas e tudo, e a gente foi lá e ele tem um violão, ele já tem 97 anos e gosta de tocar violão. Então, canal Bora Pescar no RN, a gente vai fazer uma doação desse violão, mas primeiro a gente vai lá na casa dele pra você ver o estado que tá o violão que ele tocava, certo? Então vamos lá, sequência do vídeo. Olha, já chegamos aqui na casa do seu José, ele tá aqui atrás, a gente vai falar com ele, vai chamar ele lá pra dentro pra ver se ele fala com a gente. Estamos aqui na casa do seu Zé Tagino, Lagoa Salgada na rua São João, o homem dos mamulegos, esse aqui já foi pescador, já? Ou ainda pesca? Ainda dá uma pescadinha? Ainda mais no rio, no mar não. No mar não? No rio ainda vai? E como é que era o seu tempo de pescaria? É garrapeixe de que tamanho aqui, Lagoa Salgada? É garrapeixe com o Landoar. Com o Landoar? Não era tarrafa não. Não era tarrafa não? Não. E as meninas? Iam pescar também? As meninas iam pescar também no rio? Era. Era? Óbvio. Zé Tagino. Eu vi falar que o senhor também tocava quando ia? Tocava no violão? Tocava, mas não tá todo que é, mas nós vamos buscar pra tu ver. Vai lá pegar. Pegue lá. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Ah, uma prosa com Zé Tagino. Agora vai buscar o violão. Bora pescar, não é reino aqui na rua São João, lá? Olha só. Zé Tagino e seus amendoins. Aqui tem de tudo, tem... Gengibre. Gengibre. Lá vem ele agora, lá vem ele. Lá vem seu violão. Senta aí pra ver como é que tá o violão. Senta aí pra ver. Abra aí pra ver como é que tá. É, rapaz. Bora pescar, não é reino hoje aqui com o Zé Tagino. E seu violão. Eu vou ajudar. Abra aí, abra aí pra gente ver como é que tá. Tá meio cheio de poeira, tá cheio de poeira. Cheio de poeira. Tocou muito, não tocou? Tocou muito, não tocou? Mostra aí, vira, como é que tá. Do lado. Tá meio gambiarro, olha. Olha. E atrás dele, lá atrás? Tem uns papelãozinhos, né? Papelãozinho meio. Aquele grande. Senta ali. Aí tu conversa com o teu, eu vou pegar lá. Pegar. Aí tocou muito, aí? Senta, gente. Se vê, o violão já tocou muito. Na beira de rio. Montando as prosas. Tudo. Tudo. Olha. Bora pescar no R&N hoje. Aqui, Zé Tagino, Sosmano Lengo, bom pescador. Foi criado na beira do rio aqui, do rio Trairi. Morou muitos anos lá no Catolé. Tá certo? Não foi assim? Foi. Muito tempo. Muito tempo. Aqui no rio Trairi tem um local chamado Pedra do Camurim. Pegou muito peixe lá? Camurim. Vai ser o lixo. Vai ser o lixo? É. Faz tempo que o senhor não vai lá? Faz tempo. Eu trabalhei muito, vai ser o lixo. Foi mesmo? Então, olha. Esse violãozinho aqui, o senhor vai deixar ele aqui guardadinho, porque o senhor vai... Bora pescar no R&N e vai lhe dar um violão novo, viu? Olha só, esse aqui vai ficar para guardadinho. E aqui, olha. Olha o violãozinho novo aqui, olha. Bora pescar no R&N, vai entregar um violão novo para o senhor. Vamos abrir aqui. Vamos ver se presta, né? Se não, esse é melhor do que o outro. Aí, agora vai ter show, viu? Eita. Não gostei. Eita. Olha o bicho é seguro, viu? Eita. Acabou. Eita. Espera aí. Eita. Dê uma pegada aí Tá desafinado Se não, depois ela afina Vai lá pra gente ver Veja aí, desafinado mesmo, tem que chamar Agora A gente quer que ele vá tocar Numa pescarinha nossa Né não? Certo? Pois então o senhor vai afinar Pra gente tocar numa pescaria Voltando aqui agora Por enquanto, o senhor Zé Tagino Tá afinando o violãozinho dele Ele prometeu ir Tocar numa pescaria da gente, viu Alex? Bora pescar no RN Hoje, fazendo essa ação aqui Solidária pra seu Zé Tagino O nome do irmão Lenga aqui em Lagos Salgados Pesca do Nato Tá encantado, mano Amigo, meu camarada E colega, meu joia Fazendo uma cantoria O povo apreciar Brinquei muito, mamulemo Nas praias do Rio Grande do Norte Tirante a praia é boa Durante o palá do sertão E diz, meu camarada No braço com o violão Fizão! 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 Amém. 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 Bora pescar no RN. Encerrando esse vídeo especial com o seu Zé Tajino. Hoje, sábado. Vira aí na íntegra. Seu Zé Tajino, seu violão. Viu? Que coisa linda, maravilhosa. Lagossogadinho. Meta os dedos no canal. Bora pescar no RN, tá certo? É cultura também, viu? Posso agir?